O Centro Paroquial de São Médio Infesta encheu para acolher no dia 2 de junho um sarau solidário das coletividades da União de Feguesias de São Médio Infesta e Senhora da Hora em que foram angariados fundos para a requalificação deste Centro Paroquial. O Centro Paroquial de São Médio Infesta e Senhora da Hora O Centro Paroquial de São Médio Infesta e Senhora da Hora O Centro Paroquial de São Médio Infesta e Senhora da Hora O Centro Paroquial de São Médio Infesta e Senhora da Hora O Centro Paroquial de São Médio Infesta e Senhora da Hora O Centro Paroquial de São Médio Infesta e Senhora da Hora O Centro Paroquial de São Médio Infesta e Senhora da Hora O Centro Paroquial de São Médio Infesta e Senhora da Hora O Centro Paroquial de São Médio Infesta e Senhora da Hora O Centro Paroquial de São Médio Infesta e Senhora da Hora O Centro Paroquial de São Médio Infesta e Senhora da Hora O Centro Paroquial de São Médio Infesta e Senhora da Hora O Centro Paroquial de São Médio Infesta e Senhora da Hora O Centro Paroquial de São Médio Infesta e Senhora da Hora Obrigado.